0 de dano, 0 de AP, 0 de armadura, 0 de resistência mágica, 0 de ataque speed, 0 de CDR, 0 de crítico e 0 de movimento, que porra é essa, mano? É o bagulho que você tem que destruir, pô, pra ganhar o jogo. Agora que eu reparei nesse, pô. Fullish, fullish, next fullish. Mano, luta tudo pra isso, cara. Tem que lutar tudo pra destruir um bagulho fullish, pô. Tem que lutar tudo pra isso, cara.